Você conhece o sistema Varus da marca Autoboc? Hoje nós vamos te explicar todas as características desse sistema incrível. Eu estou aqui hoje com a Aline. A Aline é técnica protesista e ortesista aqui da Autoboc. E ninguém melhor para explicar a vocês sobre o sistema Varus, que é uma inovação que a Autoboc está trazendo para o mercado agora. E vou deixar ela explicar tudo como funciona, para quem é esse sistema, para quem não é esse sistema. Então, Aline, obrigado. Explica um pouco para a gente sobre o sistema Varus, suas funcionalidades, suas diferenças de um encaixe convencional. Fique à vontade. Vamos lá. Bom, o sistema Varus é um sistema de encaixe pré-fabricado, que a Autoboc desenvolveu ao longo de anos, para pacientes que têm grandes variações de flutuação de volume, ou não. Porque a gente pode usar o sistema Varus pensando no conforto do paciente. Principalmente o paciente que fica muito tempo sentado, que precisa ter mais conforto quando vai sentar. Ele é um sistema que funciona. Ele tem um liner próprio e ele tem um magnético na parte de baixo do liner. E esse magnético, ele vai se ligar à base do encaixe. E esse magnético, juntamente com umas tiras de camurça que tem aqui dentro, que vão fazer também uma aderência no liner, no tecido do liner, eles vão fazer essa suspensão. E o que a gente tem de mais legal nesse sistema são as catracas. Essas catracas, elas fazem o ajuste de volume conforme o paciente precisa. Então, quando o paciente, ele abre todo para colocar, para ficar mais fácil de encaixar o liner dentro do sistema. E depois, ele fecha as catracas e aciona o sistema de catracas. E esse ajuste, ele faz conforme a necessidade dele. Então, é principalmente para um paciente que tem uma variação de volume muito grande, né? E nós sabemos que ao decorrer dos anos também, uma das peças que mais são trocadas é o encaixe. É o encaixe. É o sistema de encaixe do paciente. E ele também vai auxiliar muito em questões de conforto. Muitas vezes, o paciente, ele inicia a fase de protetização com o peso. E ao decorrer dos anos, ele ou emagrece, ou embole um pouquinho. Então, acredito que seja uma inovação que realmente falta no mercado. Isso. E o que a gente percebe também é que, por exemplo, as mulheres que têm variação de volume no período menstrual são muito beneficiadas também. Um outro público muito beneficiado são os pacientes mais idosos, porque ele é muito fácil de colocar. Então, ele tem a segurança de colocar sentado. Então, é bom para o cuidador também que vai auxiliar nessa colocação, né? Na facilidade de colocação do sistema. Sim. Você já falou um pouco, né? Mas, para quem seria indicado, principalmente, esse sistema, Aline? O Varas, ele é indicado para pacientes de mobilidade 1 a 3. Então, a gente pensa em uma mobilidade um pouco mais baixa, até moderada. E ele é, principalmente, contraindicado para atividade de alto impacto. Então, ele é para pacientes com atividade mais... Do dia a dia. Que é mesmo, isso. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Por isso que a gente sempre comenta desse caso do paciente ficar sentado muito tempo. Porque ele pode simplesmente chegar com a prótese dele, abre as catracas, automaticamente já vai afrouxar. Por causa dos rimas, né? Por conta do volume da perna, né? Quando senta, muda a musculatura. Então, já vai afrouxar, tornar mais confortável. Quando ele for levantar, bate as catracas, aperta e continua. Bom, é isso. Se você tem curiosidade, se você tem qualquer tipo de pergunta, deixe nos comentários. Se você deseja conhecer essa inovação, conhecer essa nova tecnologia, nós da Protéticos estamos de portas abertas junto da Autoboc. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com um amigo amputado. E qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, a gente está 100% à disposição para tirá-las com vocês. Até o próximo vídeo. Aline, muito obrigado. Aline, muito obrigado.